Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim aqui pra mais um vídeo de quanto ganha aquele youtuber, que claro, foi dica de vocês. Então se você tiver alguma dica pra mim, que você quer ver por aqui, é só deixar nos comentários. E claro, não esquece pessoal, já começa esse vídeo se inscrevendo pra você não perder nada, tá bom? Aqui eu falo tudo que envolve o YouTube, inclusive ensino você a como criar aquele canal ou melhorar o seu canal se você já tiver um e ganhar dinheiro com o YouTube, beleza? No finalzinho desse vídeo eu vou te mostrar onde estão esses vídeos que dão essas dicas. Então, bora ver quem é o escolhido de hoje? Menino do Imbu Oficial, isso mesmo, foi dica de inscrito. E claro, já vim correndo aqui gravar pra você. E claro, se você tiver aí algum canal que você quer ver por aqui, que você gosta, deixa agora nos comentários pra você não esquecer, viu? Já deixa agora. E se você quiser também me contar qualquer coisa sobre esse canal aqui pra gente trocar uma ideia, também pode deixar nos comentários aí que eu vou ler todos. Bora então aí calcular quanto ele tá faturando nos últimos 30 dias. 527 mil inscritos, 52 milhões de visualizações até hoje. O último vídeo foi há duas semanas, teve aí 337 mil visualizações. E o mais popular foi há um ano com 2 milhões e 900 mil visualizações. Bora pras estatísticas. 494 vídeos postados, 4 mil novos inscritos aí nos últimos 30 dias ele conseguiu. E aqui está o que importa pra gente, que é as visualizações. 531 mil. Ó, teve uma alta de quase 84%. Então o canal dele tava bem na baixa mesmo. Faz parte, pessoal. Apesar dele ter muitos inscritos, faz parte esse sobe e desce no YouTube. Depende muito do que você posta, da quantidade que você posta, do tema do vídeo. Então tem várias coisas que influenciam. Quantidade de inscritos não afeta em nada. Meio milhão de visualizações que ele teve aqui, eu já tive um mês que tive a mesma quantidade. E hoje, hoje que eu estou com 50 mil inscritos. Foi na época que eu devia ter uns 30 mil e eu tive essa quantidade aqui no mês. Então não tem nada a ver com inscritos. E sim com visualizações, os pagamentos, tá? Então bora lá, vamos jogar isso aqui na calculadora e vamos ver quanto que vai dar. 531 mil. 531 mil visualizações. Agora, pessoal, a primeira coisa é dividir isso aqui por mil. Lembrando que eu tenho dois canais monetizados, tá? E eu vou fazer o cálculo da mesma forma que o YouTube paga. Então divide primeiro por mil. Por que tem que dividir por mil? Porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Independente se teve ou não propaganda nelas. Vai pagar ali a cada mil um certo valor. Esse valor é chamado de RPM, que é o receita por mil. Eu vou mostrar esse número dentro do meu canal agora para você entender melhor. Então, para ver ele, você tem que ter um canal monetizado, tá? Então vamos lá, no estúdio. Como eu estou mostrando isso aqui, pessoal, ninguém gosta de mostrar. Deixa o like, tá? Só de mostrar o estúdio já está valendo o like. Então enquanto eu vou abrindo aqui, você vai deixando o like aí, hein? Em estatísticas. Depois eu vou em receita. Aqui em receita tem a métrica aqui, ó. RPM, 82 centavos. Aqui está em dólar. Quer dizer que eu estou ganhando aí algo em torno de 4,55 reais a cada mil visualizações. Tá? Ah, ele vai estar ganhando exatamente isso. Não. Esse número aqui, pessoal, ele é variável. Ele depende de muitas coisas, tá? Do tipo de vídeo, da quantidade, da frequência. Se as pessoas estão gostando ou não. Se estão clicando ou não nos anúncios. Então tem várias coisas que influenciam no valor do RPM. E ele é muito variável. Ele sobe e desce todo dia também. Igual as visualizações. Mas, mês passado eu estava com 99 centavos aqui, de média. Então hoje está em 82. E eu vou jogar, assim mesmo, esses 82 centavos aqui. Mesmo sabendo que provavelmente o dele não é exatamente igual. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Tendo em vista que no Brasil a maioria dos criadores ganham em torno de um dólar. Um pouco mais, um pouco menos que um dólar ali. Então eu estou na média. São poucos, raríssimos, canais que ganham mais que um dólar. Bem mais que um dólar no Brasil. São muito raros, tá? Então multiplicando aqui vai dar algo em torno de 435 dólares. O dólar está valendo 5,29. Então bora para a calculadora. Vezes 5,29. Deu aí 2.303 reais. Como o valor não é tão alto, eu não vou tirar os descontos de impostos. Porque também vai ser bem baixo. Não vai ser muito não. Gostei muito de conhecer o canal dele. Como falei, apesar de ter muitos inscritos. Ele não teve muitas visualizações nesse mês. Mais para frente eu volto para atualizar esse vídeo. Faço novamente. Quem sabe aí subiu novamente as visualizações dele. E está ganhando bem de novo. Obrigado por ter deixado essa dica aqui. Não esquece. Se você tiver uma dica para mim. Deixa agora aqui nos comentários para você não esquecer. Também não esquece. Se você tiver algo e quiser me contar sobre ele. Sabe por que ele diminuiu tantas visualizações. Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia. E claro, aquele like para ajudar a divulgar bastante esse vídeo. Muito obrigado. Pessoal, agora que o vídeo está acabando. Não esquecem. Se você não se inscreveu no começo do vídeo. Agora é a hora. Já se inscreve para você não perder nada do que eu postar aqui. Lembrando que eu falo tudo o que envolve o YouTube. Inclusive dou várias dicas para você criar. Monetizar. Ou até mesmo melhorar aquele canal que você já tem. Beleza? Então vamos lá. Eu vou te mostrar onde fica essas dicas minhas. Pessoal, vem aqui na minhas playlists. Depois você vai escolher essa aqui. Tem várias. Eu já tenho muito vídeo aqui no canal. São mais de 500 vídeos. Você vai procurar por essa aqui. Guia para novos YouTubers. Isso mesmo. Vou colocar aqui. Ver playlist completa. Por enquanto está com 45 vídeos. Viu? Tudo coisa que eu apliquei aqui no canal. Por exemplo, esse primeiro vídeo aqui é um que está muito em alta hoje. Como colocar música nos vídeos sem tomar copyright. Isso mesmo. Aqui eu mostro onde eu pego as músicas de fundo que eu uso nos meus vídeos. Então aqui tem muita dica boa. Eu falo do banco que eu uso para sacar. Sobre o Google AdSense que você tem que criar. Como eu consegui monetizar meu canal em 25 dias. Aqui eu explico como. Então tem muita coisa boa. E quanto eu estou ganhando por mês. Tudo isso você encontra nessa playlist. Que vai te ajudar muito. Então corre. Você tem que assistir todos. Maratona todos esses vídeos aqui. Que eu tenho certeza que vão te ajudar. Olha, já teve mais de 6 mil visualizações nessa playlist. Ou seja, muita gente aí aproveitando essas dicas. Então você não pode ficar para trás. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Pessoal, não esquece de deixar aquele like. Para ajudar a divulgar bastante esse vídeo. E claro, vou deixar 3 vídeos na tela final como sugestão. Se você quiser assistir mais um. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and bath. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes... I just...